Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno da RPCAD e hoje eu gostaria de mostrar para vocês as palitas de cores para o Topodata no QGIS. Para quem não sabe o Topodata é um banco de dados geomorfológicos idealizado pelo Marcio Valerino do INPE. Então o Topodata ele tem além dos dados de altitude que é o modelo de estado de elevação e tem outros dados geomorfológicos. E esses dados geomorfológicos eles têm já as paletas de cores criadas na época para o ArqGIS e para o Idris. Se vocês vierem aqui no site do Topodata em acesso, aqui embaixo tem disponibilizado as paletas de visualização para o Idris e para o ArqGIS. Aí eu tomei a iniciativa para fazer para o QGIS, que é o estilo, formato QML. Então aqui como exemplo, eu baixei aqui todos os arquivos para uma quadra, para uma carta do Topodata na região metropolitana de São Paulo e cada código aqui representa um tipo de dado geomorfológico. Então aqui no QGIS, paleta de cores, existem 14 paletas, 14 estilos, que são esses daqui. Aqui, orientação da vertente de forma numérica, que é em grau, curva vertical na forma vertical também, que é em grau por metro, curva horizontal na forma numérica, que é em grau por metro, declividade em 4 classes, de acordo com Marx 71, declividade em 7 classes, de acordo com Lepesh 91, declividade em 6 classes, que é a mais usada, Embrapa 99, orientação das vertentes nos 8 pontos cardeais, curva vertical em 3 classes, curva vertical em 5 classes, curva horizontal em 3 classes, curva horizontal em 5 classes e delineamento de canais de drenagem e divisores de água, que são as micro bacias. Então, eu vou disponibilizar para download as paletas e como é que funciona. Eu vou adicionar uma por uma. Então, eu vou começar, por exemplo, aqui na VN, que é curva vertical. Então, eu vou pegar meu QGIS aqui e vou arrastar. Então, aqui eu tenho aqui em grau por metro, aí eu venho aqui em propriedades, estilo. Eu venho aqui em simbologia, estilo. Carregar estilo. Aí eu venho aqui e pego o VN. Aí, no caso aqui, ele vai ficar nesse degradê de valores negativos na cor clara e valores positivos na cor preta. Essa aqui é a curva vertical. O próximo é a curva vertical dividida em 5 classes. Então, eu vou pegar aqui o QGIS, tá? Vou arrastar. Mesma coisa, botão direito, propriedades, estilo, carregar estilo, V5, tá? Aí aqui fica colorido. Então, como é que o Valeriano classificou no tutorial dele, no manual? Ele colocou na seguinte classe, né? ID1, curvatura vertical muito côncava. 2, azul claro, côncava. Branco, 3, retilíneo. 4, marrom, convexa. E 5, laranja, muito convexa, tá? Isso aqui é para 5 classes. A próxima, vamos lá, é a curva vertical em 3 níveis, né? Então, eu vou pegar aqui o meu QGIS, V3. Mesma coisa, vou vir aqui, propriedades, estilo, carregar estilo. V3, aqui ó, V3. Aplicar, ok. Então, aqui só ficam côncava, que é marromzinho claro, tá vendo? Retilíneo em cinza e branco em convexa, tá? Vamos para o próximo. Aí aqui no caso, é... Vamos começar aqui da SA, que é a declividade na classe A, né? Então, declividade na classe A. Botão direito, propriedades, estilo, carregar estilo, né? SA. Então, ó, olha como vai ficar em escala de cinza, tá? Então, vai ficar dessa seguinte forma. De acordo com o autor... Cadê, cadê? Aqui. Três classes, né? Aqui ó. Marx, de 1971. Então, fica assim, até 2,5% suave. B, moderado, declividade moderada, 2,5% a 12%. C, forte, relevo de 12% a 50%. E acima de 50%, classe D, muito forte, tá? Próximo. É a declividade B. Então, é o SB. A gente vem aqui, coloca... SB. Mesma coisa. Clico duas vezes, estilo, carregar estilo. SB. Ó. Aqui não tem termo linguístico, tá? Ele só colocou classe A de 0% a 2%, B de 2% a 5%, classe C de 5% a 10%, D de 10% a 15%, E de 15% a 45%, F de 45% a 70% e G acima de 70%, tá? Esse daqui é de acordo com o autor Lepeche, de 1991. E a última classificação de declividade é a SC, né? Que é a mais usada em diaprocessamento, que é a da Embrapa de 1979, tá? Então, aqui ó, botão direito, propriedades, estilo, carregar estilo, SC. Aí aqui também tá a escala de cinza, né? Que a gente já conhece. Até 3% plano, até 8% suave ondulado, de 8% a 20% ondulado, de 20% a 45% forte ondulado, de 45% a 75% montanhoso e acima de 75% escarpado, tá? Essa é a declividade. Depois, a gente vai ter a direção do terreno, que é o quitante. Então, você vai ter a ON, que é em formato numérico, né? Ela vai de 0 a 360 graus, né? Cada 30 graus seria um ponto cardeal, tá? Então, tá formado em formato de graus aqui, tá? Que é a ON. A próxima é a OC, tá? OC. Se a gente vir aqui propriedades, estilo, carregar estilo, ó. OC. A gente vai, ó, fica mais legível, né? Olha que legal. Então, norte, branco, azul claro, nordeste, azul escuro, leste, azul muito escuro, sudeste, cinzinha, sul, bordô, sudoeste, laranja, rosa, oeste e rosado, noroeste, tá? Então, aqui são as vertentes do terreno. Depois, a próxima, a gente entra aqui na curva horizontal numérica, tá? Então, a gente vem aqui, ó, propriedades, o HN, estilo, HN, aplicar. Aqui tá em grau também, vai de menos 5 a 5, tá? Curva horizontal. A próxima é H3. É a curva vertical em 5 classes. Curva horizontal, desculpa. Então, vamos vir aqui, propriedades, estilo, carregar estilo, H5. Aí, aqui ficou colorido, né? Aí, ele coloca da seguinte forma, né? O ID1, muito convergente. Curva horizontal, roxinha, convergente. Curva 3, que é branco, planar. Curva marrom, 4, divergente. Curva 5, laranja, muito divergente, tá? A próxima é a curva vertical em 3 classes. Aí, você vem aqui, propriedades, estilo. Carregar estilo, carregar estilo, H3. Aqui, ó, H3. Aplicar, ok. H3 é só convergente, planar e divergente, tá? Três classes. A próxima é a forma do terreno, que é a combinação da curva vertical com a curva horizontal. Uma das mais interessantes. Ó, então, olha que interessante, ó. Então, você vai ter a combinação, você vai ter nove combinações, né? É... Que tá aqui, ó, a forma do terreno. Se vocês verem aqui, a gente vê aqui no arquivo, ó. Tá vendo? Então, a gente vai ter essas cores, essas... Essas combinações. Curva horizontal, convergente, côncava, planar, retilíneo, divergente, côncava. A gente vai ter aqui nove combinações, tá? A forma do terreno. E por último, a gente vai ter o DD. Então, pessoal, DD quer dizer o delineamento das microbacias, né? Seriam os divisores de água e as redes de drenagem. Então, a gente vem aqui, ó. DD, arrasta. E a gente vem aqui, ó. Propriedades, estilo, carregar estilo, DD. Aí é que é bem interessante, ó. Por quê? Porque... Se a gente vê aqui, ó. Em azul, são as redes de drenagem. E 18 são... Seriam os... Os interflubes, né? Os divisores de água. Laranja, noca, tá? E aí, ao 16, a gente tem... Você tem aqui a... Representação do relevo, né? O seu relevo sombreado, tá? Então, é isso. Espero que eu contribua aí com... Com essa... Com essas palhetas, porque muita gente tá usando QGIS e houve essa necessidade, né? Também de... De... De contribuir. Até porque muita gente usa o topodata, né? Nos artigos científicos que a gente vê aqui. Muitos pesquisadores usam como referência, né? Então... Eu acho que isso daqui vai facilitar na hora de criar a legenda, né? Dos mapas, tá? Então, é isso. É um abraço. Queria agradecer ao Márcio Valeiro pela iniciativa, né? Com a que ele fez. E é isso. Bons estudos e até a próxima.